Fala meus amores, como é que vocês estão hoje nesse vídeo? Bons dividendos pra 2025. Explosão de dividendo. Quais serão essas empresas? Vamos também avaliar essas, né, essas empresas, se elas vão pagar dividendos gigantes, mas se elas são de qualidade, tá certo? Hoje a gente trouxe aqui completasso. Quem não quer receber dividendo? Pessoal, eu quando invisto em ações, no final do vídeo eu vou te falar quanto da carteira, da minha carteira eu tenho de estratégia focada em dividendo e quanto eu tenho focado em crescimento. Aqui a gente trouxe dividendos pra 2025. Dividendos, tá certo? Com essas ações que te esperam, tá? Gigantes aí, dividendos gigantes pra você estudar. Tá bom, turma? Então, eu sei que ainda tá cedo, tá legal? Eu sei que ainda estão estudando pro ano que vem, mas pra quem gosta de receber bons dividendos, já sabe muito, né, estudando, que tem ações que tem potencial de pagar bem em 2025. Já está estudando essas empresas, tá certo? E olha pra nomes aí promissores, né? Então, já tem alguns nomes que eu tô de olho, eu vou falar aqui, eu falo a verdade sobre as empresas. Aqui no nosso canal a gente fala a verdade, somente a verdade, a gente nunca vai tá aqui, Renan, divulgando o jogo do tigrinho. Que isso tá virando uma... Olha, influenciadores que fazem isso. Botem a cara, por favor, pro pessoal e comentar na tua foto. Tá bom? Para de estragar o nosso trabalho aqui de educação financeira, Renan. Enfiar vocês, que muitas vezes caem nessa furada. É golpe. É golpe, furada. Pra pegar o seu dinheiro, e pacientemente, nunca vai voltar. Então, jogo do tigrinho, tigresa. Vocês nunca vão ver isso acontecer aqui, porque a gente é que fala a verdade, tá bom, turma? A gente é que foca em ações, fundos imobiliários, renda fixa, em investimento que existe, tá? E que é bom pro seu bolso, tá certo? Vamos lá, turma. Eu vou começar aqui com uma informação muito importante, tá legal? Não tome a sua decisão de investir numa empresa só pelos dividendos, tá bom? A gente tem que avaliar o histórico, a gente tem que avaliar alguns indicadores. Avaliar uma empresa exige estudo, tá bom, turma? Às vezes você não sabe. Pô, Carol, eu não sei. Você tem informações hoje gratuitas, você tem gente falando de gente muito boa, tá bom? Você pode começar com 20 reais hoje na bolsa, 10 reais. Então, pessoal, é pra todo mundo, bolsa. Não é só pra milionário. Só que, gente, não é só olhar dividendo, tá bom? Eu falo isso porque teve muita gente que ficou aí olhando só dividendo, dividendo. Não é só isso, tá bom? Empresa tem que ter dívida equilibrada, é importante. Faturamento, que é bom isso até pra nós, né? Pra quem tem empresa. Bons lucros a cada trimestre. A gente vai olhar o resultado de um trimestre, que às vezes vem ruim. Não, turma. A gente vai olhar o resultado no geral, tá bom? E que consegue distribuir essa parte do lucro de forma responsável. Também não adianta distribuir um monte de lucro e a empresa tá mal das pernas, tá, turma? Então, dito tudo isso, a gente vai pra primeira empresa, que é a Brasil Agro, tá legal? É Agro 3 o nome da empresa na bolsa. A Brasil Agro, turma, ela tá num setor que é agronegócio. É um setor forte no Brasil. Carrega muito do PIB, tá legal? Líder aí no segmento de desenvolvimento de terras agrícolas. E atua na aquisição, desenvolvimento, exploração e comercialização dessas terras. Ou seja, em todas as frentes aí, está lá a Brasil Agro. Pra você simplificar, tá, gente? E ser especialista. Ela é especialista em recuperação de fazenda. Tá certo? Ela compra, investe pra arrumar a casa e deixa lá a fazenda produtiva e depois ela vende, tá bom? Atualmente, tá, turma? Tem 2,66 bilhões, tá avaliada. Ela tem um patrimônio de 1,96 bilhão. E aí, nos últimos 12 meses, a gente traz essa informação importante. A empresa faturou 1,10 bilhão, tá bom? E conseguiu gerar um lucro de R$ 236,72 milhões. Que é um lucro grande e que é distribuído aí com os acionistas. Tá legal? Vamos dar uma olhada? Agro 3, olha a cotação hoje. Menos de R$ 30,00 hoje. R$ 25,90. Variou pra cima de 18,89%. O PL da empresa tá bom. 11,23. PVP 1,36. Por esse indicador, a gente falaria que perante o valor patrimonial, tá cara. E dividend yield entregue, aí sim, a expectativa vai ser boa. E entregou 12,40% nos últimos 12 meses. Tá legal? Quero ver algumas informações que eu gosto. A margem líquida, que é o dinheiro que de fato a empresa põe no bolso. Eu gosto de margem acima de 10, 21,58%. O ROI da empresa, a gente vê aqui 12,09%. O ROI positivo, acima de 10. Eu também gosto. Dívida líquida sobre EBITDA. Aqui até 3% é aceitável. Tá em 3,56%. A empresa anda um pouco alavancada, mas tem contratos previstos. Uma receita mais previsível. Tanto é que a gente vê crescimento de receita nos últimos 5 anos, de quase 15%. E a liquidez corrente, que é importantíssima o dinheiro que tem caixa pra honrar as dívidas ali de 12 meses, curto prazo, tá em 2,04. Acima de 1, a gente fala que tá ok, tranquila. A gente vê a nota da empresa, em relação aqui, avaliada pelo investidor buy and hold, 9 de 10, tá legal? Cumprindo todos os requisitos. Menos o empresa nunca deu prejuízo no ano fiscal, tá? Já deu, mas os outros, todos os outros pontos positivos. E aí a gente vê receita e lucro. A receita líquida, a barra verde. Veja que ela é uma receita que se mantém, em alguns momentos sobe, em alguns momentos desce, mas se mantém positiva. E o lucro, né? 2021 subiu bem. A gente teve um momento positivo ali pro agro. E depois tem essa queda, mas é uma queda ali do lucro líquido, não está negativo, tá bom? Dividend yield ali, 5 anos. O atual, 12,40%. Como eu falei, pagou, tá? O yield aí, 12 meses passados. E o médio, em 5 anos, 9,28%. Tá legal? E aí, pessoal, volta pra cá. Brasil agro. Carol, você tem na carteira? Pessoal, eu não tenho, tá bom? Acho que é uma empresa com bons indicadores. Acho que é uma empresa, sim, de um ramo que é grande no Brasil. Mas também tem os seus poréns, na minha opinião. Qual é? Seca, chuva. É boa a safra, não é. A fazenda vale a pena, tem muito o que mexer, depois não vende pelo valor, fica parada, não vende. Então, assim. Pra mim, é um setor, é um segmento que eu não estou olhando, tá bom? Acho que ela vai pagar dividendos? Acho. Acho que vai ter dividendo bom? Acho pra 2,25%. Tá bom? E pagou bons dividendos. A média também é boa em 5 anos. Mas, prefiro os setores mais resilientes. Então, eu não tenho Brasil agro. A próxima empresa, pessoal, que a gente vai falar aqui, é a Bradespar, tá? O código dela é BRAP3. Ela é controlada pelo Banco Bradesco, né? Que investe em outras empresas líderes, tá? Em seus setores de atuação. O que ela faz? Ela cria valor para os acionistas através desses investimentos em outros negócios. Porque o Bradesco investe em vários negócios, tá bom? E ela é um braço ali, comandada pelo Bradesco. Então, ó, ela participa de conselho de administração, comitê estratégico, governança, sustentabilidade. Ou seja, ela tá ali, sempre presente. É uma empresa que tem um ponto favorável. Ela é importante na avaliação de tudo. Ela participa de tudo que é necessário, né? E pra simplificar, ela injeta grana em outras empresas, tá legal? Ajuda na administração e recebe parte do lucro. É isso que a Bradespar faz. E atualmente ela tem a Vale no portfólio e a Milênio também está no portfólio. Ela tá avaliada em 7,25 bilhões e tem um patrimônio maior, tá bom? Ela tá avaliada menos, menor número na Bolsa. Mas ela tem um patrimônio maior, positivo, né? De 8,45 bilhões. Nos últimos 12 meses, a empresa teve um lucro de 1,83 bilhão. Opa! Dinheiro, hein, Renan? 2 bilhões. Meu amigo, 1,83 bilhão de reais. Tá, isso aí dá pra uma estuda geração de milhares, Paula. Eita, é muita grana mesmo. É, Bradespar. Faz isso por nós, né? Até parece que ela vira sócio, viu? Vamos dar uma olhada aqui na Bradespar? Olha o que a gente vê. A cotação hoje, 17,60, ela varia o negativo. 5,83%. Por quê? Bradesco não veio com bons resultados, também variou pra baixo. PL 3,78 é um bom PL. Você demoraria ali 3,78 anos, aproximadamente, pra ter o seu dinheiro de volta. Então, P sobre VP tá descontada, quase 20%, 0,82. Dividende que entregou, dividend de dívida ali, 15,84%. Vamos dar uma olhada aqui, né, nas informações. A dívida líquida é negativa, tá? Dívida líquida sobre EBITDA, menos 0,17. Isso significa que a empresa tá super controlada de dívida. O ROI da empresa acima de 10%. O retorno que você tem, né, porque o acionista quer ter retorno investindo na empresa. Tá, 21,68%. A gente vê uma liquidez corrente grande. Tem dinheiro ali, mais de um. Tem bastante caixa na empresa, isso é importante. E aí a gente vê aqui a nota, nota 5 de 10, tá, turma? E aqui é bom dar uma olhada nesse checklist, tá? Do investidor buy and hold. E olha lá o que eu falei, né? Dividende de entregue, 15,34%. E o médio em 5 anos, 15,45%. Olha só, 2021 ela pagou uma lambada de dividendos, mas já caiu, né? A gente vê aqui o atual menor, tá? Então a gente vê aqui, 2021 pagou bastante dividendos, né? Mas os outros anos diminuiu, tá legal? Volta pra mim. Carol, você tem Bradespar? Não tem, tá, turma? Calma, porque o Bradesco teve momentos difíceis. Acho que o Bradesco está se reajustando, tá bom? Vem trazendo aí novidades, já tá buscando se atualizar mais, né? Trocou todo o time. Então, por isso que ela teve, se sentiu também esse impacto. Agora, para os analistas, né? Essa empresa tende a pagar bons dividendos para 2025. Realmente tem um histórico de média de 5 anos positivo. Então, os analistas estão de olho, tá legal? Antes de eu falar a próxima empresa, turma, eu queria pedir o quê? Seu like, viu, criatura? Se você puder, Renanzinho, senta o dedo no like. Vai lá, turma. Se inscreve no canal. Vai ser recebido de vídeo toda terça aqui, todo domingo. Já sobe o videozinho com novidade. Então, turma, não seja preguiçosa ou preguiçosa. Vem aqui, dá o like e se inscreve, viu, criatura? Não é um vídeo. Se inscreve, veja os novos e também vai dar uma rodada nos antigos aí do canal. Vamos para a próxima empresa e a última hoje, que é a Copasa, tá, gente? O código dela é CSMG3, tá legal? É uma empresa que está aí no saneamento básico. Ela é a companhia de saneamento de Minas Gerais, a sede em Minas Gerais. E é uma das maiores no setor, tá legal? Ela atuou no abastecimento de água potável, que é extremamente importante. Faz captação, faz tratamento, distribui água tratada até o consumidor final. Ou seja, faz todas as pontas ali. Tá legal, Copasa? Atua no esgotamento sanitário. Também coleta, transporte, tratamento e disposição final de esgoto sanitário. Também atua na limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, tá? Tratamento e destino final do lixo urbano. É uma empresa que está num setor importante. A gente gostaria que fosse bem melhor no Brasil. É uma área de saneamento, né? É um setor que é bem necessário, tem que melhorar. A gente torce por isso, mas é um setor que na questão financeira de investir tem bastante espaço, tá, turma? Atualmente, ela está avaliada em 8,95 bilhões e ela tem um patrimônio líquido de 7,63 bilhões. Tem mais de 11.500 funcionários. Veja que tem bastante funcionário nessa empresa. Nos últimos 12 meses, a empresa faturou 7,70 bilhões e conseguiu gerar um lucro de 1,47 bilhão, que é uma parte distribuída aí com os acionistas, tá certo? Vamos dar uma olhada nos indicadores, olha lá. Copasa, aquele investidor 10, menos de R$24,00 hoje uma ação, tá? R$23,53. Variando pra cima, 46,22%, PL muito bom, 6,09, PVP 1,17 e dividendinho de entregue 15,34%. E aí, vamos ver algumas informações, a margem líquida acima de 10, eu gosto, 19,08%, ROE acima de 10 também, 19,25%. Dívida líquida sobre EBITDA, tá ok, tá dentro do padrão, 1,59, até 3 a gente acha aceitável. Liquidez corrente também tá acima de 1, 1,14 e aí a gente vê o checklist do investidor, 8,8 de 10, tá bom? E aí a gente vê aqui a receita da Copasa, constante, crescente nos últimos 12 meses, lucro também. Olha só, a gente vê o dividend de médio nos últimos 5 anos, 8,47% e o atual, 15,34%. Volta pra cá, eu falei pra vocês no começo do vídeo que eu ia falar a minha estratégia de investimento. Turma, 75% da minha carteira de ações eu invisto em dividendos, então são empresas ali, mas consolidadas que pagam bons dividendos. 25% eu invisto em empresas de crescimento que eu acredito que podem ir muito bem, que podem valorizar. Algumas são de crescimento e pagam bons dividendos também, tá bom? Se você quiser, Renan, que a gente venha aqui, porque quem manda são eles, a gente não manda nada. Você gostaria que nós trouxéssemos um vídeo com a carteira atualizada da Carol Dias de Ações? Completa, o que você acha, Renan? Abrir uma carteira? Pra mostrar pra turma? Comenta abaixo. Comenta aqui embaixo, sim, eu quero ver. Você quer que eu abra a carteira dela? Abra a carteira pra você ver quais são as minhas ações, a posição em cada uma? Quem vai decidir isso são vocês. Tá certo, pessoal? Renanzinho, eu sempre falo... Boa Brasil, que me mexe com tudo, agradece. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.